fala aí galera aqui é o pedro e oi estamos com mais um vídeo de lego harry potter e o prisioneiro de azkaban então chega de enrolação né vamos para eu não lembro como oi esse cara é muito lerdo sabia eu acho esse cara muito lerdo muito mesmo eu acho esse cara muito lerdo vai logo vai logo vai para onde eu e deixa eu ver aonde ele vai porque tem isso não é assim sou meu E cadê caramba tá onde ele tá caramba ai meu deus do céu já sei eu acho eu já sei se você não me engana é por aqui eu acho eu acho que tá aí ok a gente tá andando aqui fazia tempo que eu não faço gameplay aqui de lego harry potter então voltei aqui fazer uma game play aqui de lego harry potter bem legalzinho né o que não gosta de harry potter o que não gosta de Harry Potter não caramba com dor muito calor eu vou tentar salvar esse cara oi oi time palando é quem só oi oi tá bom tá bom deixa eu ficar aqui eu tô espero tenho unclear tá bom vou deixar esse cara aqui né e eu não gerne certinho tá aqui né Vamos lá, para a aula. Olhando essa parte do filme. Ok, vamos explorar o que tem, né? Nossa, abelha! Toma! Vamos lá, vamos lá! Ah, espera, eu acho que eu não vou. o que é que eu gosto? o que é que eu gosto? meu filho, e ai? fiz um ovo ai tá bom tá bom tá bom tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí não consegue eita, olha só tá brincando e aí e aí e aí ah, meu e aí que a e aí 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 deixa eu trocar aqui não capis visível não ai ok um aqui agora falta mais um eu sei onde está tá ali E está Ok Ele está mal Ah 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 Seu Que isso Pera O lugar Morrou E aí Eu vou ficar Eu sabia Ah Viu Esse é o último frango Ah Um bloquinho de ouro desbloqueado Agora eu quero voar nele Chega de inflação Ah não Ah Uff Ah 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 Eu sos Tá bom E aí É É Woohoo! Ha! Hey! Huh? Ha! Ha! Vamos lá, gente! Ah! Esses caras estão lendo! Vamos! Vai logo, meu! Quer saber? Eu odeio esse cara! Eu odeio! Ele só fica andando devagarinho! Ah! Passa aí! Por exemplo! Ei! Querem apontar alguma corrida? Um, dois, três, já! Ah! Viu? Vamos lá! Oh! Ah, ah! Ah, mas sim! Ah, ah! 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 Uh! 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 Vai, gente! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E fui!